E aí amigos da DTTV, nós estamos aqui no cartório eleitoral daquele município de Nepomuceno para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre o título eleitoral, sobre o direito de votar e o cartório eleitoral é responsável aqui para fazer biometria, colocar o seu cadastro hoje em dia, mudança de endereço, mudança de nome. Nós estamos aqui com o Matheus. Matheus, a biometria começou em agosto. Como é que funciona? Como é que as pessoas têm que fazer para registrar, cadastrar essa biometria? Boa tarde a todos. A biometria retornou no dia 1º de agosto e o eleitor que quiser fazer o cadastro biométrico basta comparecer ao cartório trazendo documento de identidade oficial, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e, se for do gênero masculino, o alistamento militar. Bom, nas últimas eleições a pessoa não pôde votar e agora ela quer regularizar a situação dela. Ela também pode vir agora? Também. O cadastro está aberto, ele fica aberto até o dia 8 de maio do ano que vem, quando o cadastro encerra para a preparação das eleições municipais. Existe a possibilidade de ter alguma prorrogação, que às vezes sabe que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Em alguns lugares se faz essa prorrogação ou um calendário do Tribunal Supereleitoral fala assim, não, até essa data não se faz mais nada? Não, o prazo é realmente até essa data, não tem como ter prorrogação porque é uma data, é um prazo legal. Então, de acordo com a eleição, a gente não tem como prorrogar ou estender esse prazo. Então, as pessoas, só para reforçar, que queira se regularizar com a biometria, com alguma pendência que tenha com o cartório eleitoral, até quando, a que horário ele pode vir aqui no cartório eleitoral? Bom, o cartório eleitoral funciona todos os dias, de segunda a sexta, no horário de 12 às 17 horas, e o prazo vai até o dia 8 de maio do ano que vem. O que a gente sempre pede é que o preeleitor não deixar para o final do prazo, quando o movimento é muito maior e as filas são muito maiores também. Então é isso aí, amigos da DTTV. Se você tem alguma pendência com o cartório eleitoral e quer participar do pleito do próximo ano para prefeito e vereador, venha aqui colocar-se em dia com o cartório eleitoral e exercer o seu direito de cidadão, que é o voto. E se você quiser saber um pouco mais, entre nas nossas redes sociais e também acompanhe as matérias no canal 51.1. DTTV, jornalismo feito para você. E aí E aí E aí E aí E aí